Olá, tudo bem? Sou o César e seja bem-vindo a mais um tutorial. Nesse tutorial vamos começar a utilizar a API do Google. Como usar o Google Maps com PHP e MySQL, isto é, salvar no banco de dados a posição no Google Maps. Só lembrando, você pode baixar o código-fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado é o seguinte, será implementado esse Google Maps no qual vamos apresentar os endereços. No nosso caso, aqui eu cadastrei um principal endereço, depois eu cadastrei um segundo, um terceiro e um quarto endereço. Esses endereços estão salvos no banco de dados, portanto, caso eu queira, por exemplo, aqui alterar, aqui temos filial 1, eu simplesmente venho no banco de dados, se eu quiser alterar o filial, coloquei traço 1, salvar, vamos ver aqui, vou dar um CTRL F5, podemos ver que ele já atualizou. Então, eu vou atualizar direto do banco de dados, sem a necessidade de passar pelo Google Maps. Então, é isso que vamos implementar agora. Primeiro, eu vou pesquisar o site de referência, então, eu vou colocar o Google Maps API, JavaScript, ele vai abrir aqui a visão geral, eu vou aqui na parte de guias, e podemos ver que aqui tem os primeiros passos. Mas, no nosso caso, vamos usar o PHP e MySQL, para podermos salvar a posição. Então, já vou abrir aqui, e aqui temos, ó, como usar MySQL e PHP com Google Maps, é esse que vamos utilizar. Aqui tem uma demonstração, ele apresentando, ele está utilizando uma referência de Sydney, podemos ver que ele está mostrando alguns endereços, mas vamos descer aqui para baixo, vamos pegar essa parte aqui. Então, aqui que está o código responsável. Aqui temos o CSS, em relação ao estilo, aqui a posição, então, aqui seria a posição de Sydney, o tamanho do mapa, aqui ele traz as posições externas, por exemplo, no nosso caso, vamos trazer do banco de dados, e aqui vamos precisar a API. Então, já vou copiar toda essa instrução aqui, clicando aqui, copy, vou abrir o Notepad++, vou colar aqui o que eu havia copiado, vou salvar como, e vou salvar como index.php, então, vai ser um arquivo extensão PHP. Agora, precisamos inserir a nossa API. Vou voltar aqui na documentação, descer aqui onde está informando, sua API. vou clicar uma vez, podemos ver que ele vai apresentar os seus projetos, no meu caso, eu vou aqui em Developer Console, abrir uma nova guia, porque eu vou criar aqui um novo durante esse tutorial. Então, está aqui. O que eu quero? Eu quero a API do Google Maps, é isso daqui que eu quero. Então, eu vou aqui em Google Maps, JavaScript API, vou criar aqui um projeto, então, eu vou criar. Esse nosso projeto aqui vai ser, Selk Tutorial, lembrando que eu estou criando somente para esse tutorial, quando finalizar o tutorial, eu vou excluir, você vai precisar criar seu próprio, criar. Então, o Google está criando, agora eu preciso ativar, podemos ver que ela não está ativada, eu vou ativar, ativando. Eu criei a API, mas agora eu preciso criar uma credencial. Então, eu vou agora criar credenciais. Aqui, podemos ver que ele já está informando que eu quero Google Maps, JavaScript, então, eu preciso de mais credenciais. Ele gerou essa credencial, é essa chave API, que eu vou copiar, e vou colar aqui. Então, já coloquei aqui a minha API, minha chave API, você vai precisar colocar a sua. Voltando aqui na documentação, podemos ver que ele está recomendando restringir. No nosso caso, ou no meu caso, como é um tutorial, eu vou excluir em seguida, então, não tem problema, mas no seu caso, vai colocar num sistema, é bom restringir ao seu domínio. Então, já coloquei aqui a chave. Vamos ver agora o resultado. Vira aqui. Então, ele trouxe o padrão. Então, o Sidney, essa localização aqui que eu falei é Sidney, correto? Então, ele está trazendo de Sidney. E essas posições aqui, ele está trazendo deste endereço aqui. Então, primeiro, vamos alterar o endereço. você vai procurar o endereço no Google Maps que você quer colocar como referência. Então, para mim pegar essa localização, minha própria, então, eu já pesquisei aqui no Google Maps, pesquisei o meu endereço da CELC, vou aqui clicar em cima, botão direito, e vou OK aqui. Clicando aqui, podemos ver que ele apresentou este latitude e longitude. então, eu já vou copiar ela daqui, voltar aqui, e vou colar. E o que que para mim interessa? Somente a latitude e longitude. Então, eu já copiei latitude e longitude, e o restante eu vou apagar. Vou colar aqui, salvar, voltar aqui no nosso projeto, dar um CTRL F5, podemos ver que ele já apresentou. o Curitiba, no meu caso, então, podemos ver que ele já centralizou aqui, o endereço que eu coloquei. Legal. Então, já fizemos essa parte aqui. Mas agora, precisamos buscar as informações no banco de dados. Vamos voltar na documentação do Google Maps. Está aqui, primeiro, você tem que ter o seu MySQL, no nosso caso, como estou utilizando o Wamp Server, ele já tem o MySQL. Vamos criar, então, a tabela. Então, é fácil de criar, porque ele já dá pronta aqui. Então, eu vou copiar, vou aqui no banco de dados, eu já tenho uma base de dados chamada CELC, e vou aqui em SQL. Vou colar e executar. Ele já criou para mim a tabela, correto, mas sem informações nenhum. Voltar aqui na documentação, aqui ele vai preencher as informações. Então, aqui tem a primeira coluna, que seria o Name, o Name, em seguida, o Address, o Endereço, Latitude, Latitude, Longitude, também a Longitude, e aqui o Tipo. Neste caso, aqui está um restaurante. Então, você pode tanto copiar estas informações aqui, como também, caso você baixe o código fonte, que está disponível abaixo do vídeo, vai ter um arquivo chamado CELC.SQL, no qual vai ter o backup do banco de dados. E aqui temos os dados. Então, em Insert Intu, eu vou inserir esses três dados aqui. Você também pode copiar esses três dados. Vamos aqui no banco de dados. Vou colar e vou executar. Durante o tutorial, eu apresento como obter essas informações. E agora, eu preciso criar um arquivo que busque essas informações no banco de dados. E para isso, vou voltar aqui nas instruções. E aqui ele informa que precisamos enviar um arquivo XML. Então, vamos seguir este padrão, descendo aqui para baixo. Primeiro, ele informa que precisamos fazer uma conexão com o banco de dados. Então, já vou criar aqui este arquivo novo. Salvar como. Vai ser o nosso conexão.php. Então, a extensão deste arquivo vai ser o php. Para criar esta conexão, eu vou colar aqui uma conexão pronta, a qual sempre utilizamos, que seria o servidor local, porque estamos no nosso amp-server local. O usuário do amp-server é root. A senha é em branco. Db name é selc. Aqui eu crio uma conexão e atribuo essa conexão na variável con. Portanto, a nossa conexão já está pronta. Vamos voltar aqui na documentação. Precisamos começar a fazer a implementação. Então, este arquivo aqui, eu vou criar como, com o nome de resultado. Então, eu vou um novo, salvar como, vai ser o nosso resultado. Porque é ele que vai buscar as informações no banco de dados. Pegar aqui na documentação, primeira coisa, ele está incluindo a conexão. Já posso copiar aqui, ctrl-c. E como que se chama a nossa conexão? A nossa conexão chama-se conexão.php. Então, eu vou colocar aqui conexão.php. Alterei o nome do arquivo para seguir o padrão que eu sempre apresento nos tutoriais. Em seguida, ao invés de utilizar o DOM para gerar o XML, eu vou descer aqui para baixo, usar essa instrução aqui, dar um eco do PHP para emitir o XML. Então, simplesmente eu vou para a segunda opção. Aqui ele tem uma função, uma função criada pelo próprio Google Maps, que seria substituir esse valor por esse valor aqui. Então, se ele está utilizando essa função, eu já vou colar aqui, porque posteriormente ela vai utilizar esta função. coloquei aqui, essa função não precisa alterar nada, vamos descer aqui para baixo. Aqui ele está fazendo a conexão, não precisamos, porque a nossa conexão já está pronta. E aqui vamos descer, aqui onde ele seleciona todas as linhas. Então, é essa parte que vamos já direto para essa parte. Eu posso, inclusive, copiar daqui e adaptar para o nosso caso, para o mais que L. Então, selecione da tabela makers, é makers mesmo, está correto, não precisa alterar nada, onde esse 1 eu não preciso. Então, eu já posso excluir essa condição aqui. E aqui, ao invés de deixar query, eu vou colocar a variável que sempre eu utilizo, que é um result e depois o nome da tabela. Aqui eu tenho a query e aqui vou executar. Aqui ele está utilizando o mais que L, mas atualmente precisamos utilizar o mais que L query. Então, o mais que L query vai executar essa query aqui, essa variável que possui essa query. Conforme o mais que L, eu preciso primeiro colocar a nossa conexão. E a nossa conexão está dentro da variável con. Se viermos abrir o arquivo de conexão aqui, que fizemos com o banco de dados, criamos a conexão e atribuímos o valor para esta variável. Então, eu só coloquei aqui essa variável. Aqui, tudo que ele encontrar, ele vai atribuir para essa variável chamada resultado. E vou colocar makers, porque eu sempre coloco o nome da tabela. Essa verificação aqui eu não preciso, então já vou excluir ela. Vamos voltar na documentação e continuar aqui. Depois aqui temos a parte do reader, já vou copiar e já colar aqui. Está relacionado ao XML. descer aqui para baixo, onde ele vai startar o XML. Está relacionado ao criar a tag makers. E eu preciso colocar isso. Então, aqui ele vai abrir a tag makers. Em seguida, aqui ele vai fazer a interação com o resultado. Então, já vou copiar aqui e colar aqui. E vamos agora para o nosso caso. Qual que é a variável que possui o resultado da consulta? É essa variável aqui. Então, já vou colar ela aqui. Aqui, ao invés de utilizar o mais que L, eu vou utilizar o mais que L com I. E aqui temos o arroba. E esse arroba aqui, ele é para ocultar erro. Eu vou tirar porque eu não quero que ele oculte os erros. Linha e a mesma coisa. Eu vou seguir o padrão. Colocar o nome da tabela. Então, se eu coloquei aqui linha e o nome da tabela, aqui é a mesma coisa. Aqui ele vai trazer o valor da coluna name. Ele vai pegar aqui o name. Quais são os names? É esse aqui. Em seguida, aqui ele vai pegar o address. E aqui o address, correto? Então, aqui são o nome das colunas. E aqui o nome da linha, que é essa daqui. A mesma coisa aqui, aqui, aqui. Então, aqui ele está criando um XML. Se eu abrir aqui o makers, provavelmente ele vai fechar. Vamos voltar aqui na documentação, e dito e feito. Ele fecha aqui o makers. Copiei lá e colei aqui. Salvar. Vamos voltar aqui no nosso exemplo. Ctrl F5. O que vai acontecer? Ele ainda não trouxe o resultado. Por quê? Porque criamos aqui o resultado, mas ainda não incluímos esse arquivo resultado aqui no nosso índex. Ele está trazendo o padrão do Google Maps. Lembra que no início do tutorial, ele apresentou os endereços de Sidney. E qual que é o arquivo que possui o resultado? É esse arquivo aqui, resultado.php. Então, eu vou colocar aqui, resultado.php. Então, ele vai buscar o XML que foi gerado aqui. Correto? Agora que ele já gerou o XML, vamos confirmar. Ctrl F5. Podemos ver que ele já apresentou o primeiro endereço. O primeiro endereço é Selk Matriz, Avenida República Argentina, 550. Vamos confirmar. Vou clicar aqui em cima. Selk Matriz. Então, ele colocou o name, Selk Matriz, address, address, 550. Mas os outros dois endereços que eu tenho aqui, que seria Porto Alegre e São Paulo, ele não está apresentando. Por quê? O mapa está muito grande. Agora, se eu reduzir, podemos ver que ele está apresentando. Mas não ficou legal para o usuário ter que reduzir o tamanho. Então, eu vou voltar aqui no índex. Ao invés de eu deixar o zoom 12, eu vou colocar zoom 5. Salvar, vir aqui, Ctrl F5. Agora sim, dá para ver os três endereços. São Paulo, podemos ver, o name e o endereço. Porto Alegre, o name e o endereço. Agora, como eu tenho essas localizações? Para mim, eu preciso ter o name, isso é fácil, pois você que atribui, o endereço também, você que atribui. Mas como latitude e longitude, eu tenho essas informações aqui, como também essa daqui, como eu falei no início do tutorial. Então, eu vou aqui no Google Maps, como eu tinha mostrado aqui, botão direito, o que há aqui. Então, ele apresenta latitude e longitude. Então, podemos ver que essa latitude, 25 e 49, é a mesma que está aqui, 25 e 49. Agora, por exemplo, se eu tiver outra do banco de dados, aqui, essa daqui, 30 e 51, refere-se a Porto Alegre. Eu posso pegar qualquer endereço aqui, então, eu vou alterar, vou pegar aqui o endereço do Rio de Janeiro, um endereço aleatório, então, não tem nenhum, não sei qual que é o endereço que vai ser. Pegar esse endereço aqui, botão direito, o que há aqui. Podemos ver que ele apresentou o endereço aqui. Vou copiar, vou colar aqui, então, por exemplo, aqui, eu já vou copiar um número, Ctrl C, e vou inserir no banco de dados. Inserir. Então, aqui vai ser a coluna Edris, em seguida, o nome da, que seria Avenida, e depois da Avenida, eu vou colocar, é a cidade. Já vou colocar vírgula aqui. Então, vamos colocar aqui, Celc, filial, 3, só por exemplo. Aqui, eu preciso a latitude, então, aqui podemos ver, temos a latitude, e também já temos a, a longitude. Já vou colar aqui, type, então, vai ser, educação, executar, então, agora eu tenho mais esse registro aqui. Voltar aqui no nosso exemplo, vou dar um, Ctrl F5, vamos ver se ele vai apresentar Rio de Janeiro, já está sendo apresentado o Rio de Janeiro, Celc, filial 3, somente aqui, ele não aceitou caracteres especiais, por que que eu não estou convertendo o UTF, vou deixar normal, sem o acento, por enquanto. Então, aqui, agora, coloquei mais esse exemplo, para vocês verem como que eu obtenho as informações. viram como que é bem fácil cadastrar no banco de dados, você pode ter, por exemplo, várias filiais, você quer colocar o endereço de cada uma delas, você vem através do banco de dados, foi criada uma nova filial, simplesmente vem aqui no banco de dados, cadastra, e pronto. Como o objetivo desse tutorial, era fazer com que fosse apresentado as informações, ou os endereços salvos no banco de dados, fizemos. No entanto, agora, em relação a poder cadastrar diretamente do formulário, sem passar no banco de dados, sem ter que vir diretamente no banco de dados, isso vamos criar em um próximo tutorial. Por hoje é isso, espero que tenha gostado do vídeo, caso tenha gostado do vídeo, dá um like, e inscreva-se no canal, e ative as notificações, e aguardo você no próximo tutorial, no qual vamos ver, como utilizar a API do Google, no login, isto é, o usuário utilizar o login e a senha do Google, para fazer o login no seu sistema. e aí e aí Obrigado.